Bom dia, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o ar-condicionado digital do Ford Focus Guia, o meu carro Mostrando algumas características desse equipamento Vou mostrar pra vocês o funcionamento Bom, acender aqui, beleza, tá aceso O range dele é de 28 graus, 29 graus, que seria o máximo Até... Até 15, 15 seria o mínimo dele Ele tem o botão de recirculador de ar, normal padrão Isso aqui aumenta e diminui a intensidade do ventilador Aqui é o controle das portinholas Aqui é pro vidro, pra parte superior Aqui seria pra frente, os difusores que vêm pra sua cara E isso aqui pros pés Esse é o desembaçador traseiro Esse aqui é o desembaçador dianteiro rápido Se você apertar isso aqui, ele joga ar quente E desembaça rapidamente o vidro dianteiro Isso aqui, galera, não é que falta um botão não Aqui dentro tem um mini ventilador que suga o ar Que serve como medidor de temperatura do ar interno Pra que com isso o ar condicionado automático e digital Que é esse modelo Digital por quê? Porque ele exibe digitalmente Tem alguns carros alemães de entrada que tem o ar condicionado automático Porém é analógico Analógico seria o quê? Ele ter, por exemplo, a graduação de números aqui 20 graus, 22, 24, 28 Porém, se você coloca nessa temperatura E clica no ar condicionado Aperta o ar condicionado Ele mantém esses 28 graus Ou seja, ele é automático Porém não é digital Porque a forma de mostrar a temperatura dele é analógica Entenderam? Então automático é isso Você coloca uma temperatura e ele mantém E digital é a forma com que ele exibe essa temperatura No caso digital seria por uma telinha como aqui Então o do Focus guia é automático e digital Tem mais uma coisinha, galera Esse sensorzinho aqui Esse sensorzinho aqui Ele também faz parte do controle do ar condicionado E basicamente ele é um sensor de luminosidade E a central usa ele para a informação E para regular a temperatura Por padrão, vários de fábrica que eu já vi Eles vêm invertidos Tem que tirar isso aqui com cuidado Para o fio não cair dentro do painel Tira o sensorzinho, desconecta E inverte E daí ele volta Aí ele fica na posição correta Qual que é o sintoma disso? Para saber se ele está montado de forma incorreta ou não O sintoma é muito simples Até a temperatura 28 Que seria a segunda mais quente Abaixo do high Ele manda ar gelado Ele não esquenta E só no high que ele manda Mandaria o ar quente Entendeu? Se isso acontece com o seu Quer dizer que ele está com esse sensorzinho aqui invertido Aí você tem que tirar e inverter E daí ele volta a funcionar normal Bom galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida posta aí embaixo Veja nos outros vídeos do canal Se você gostou curta e se inscreva Obrigado E aí E aí Obrigado.